Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu já quero começar esse daily vlog explicando pra vocês que graças a Deus a nossa viagem ontem de São Paulo pra rancharia deu tudo certo, graças a Deus, foi uma ótima viagem. A minha mãe, gente, por ela não ter comido nada pesado e nada que fez mal pra ela, graças a Deus ela não passou mal na viagem, ela não vomitou desde aquele dia, ela não voltou a vomitar, ela tá bem, graças a Deus. Inclusive, eu quero agradecer também, gente, a prefeitura de rancharia que nos trouxe lá de São Paulo, gente, fora do dia, porque a gente teria que ficar esperando até segunda-feira pra Vân ir lá buscar a gente trazer, mas eles se disponibilizaram e foram buscar a gente num sábado, meus amores. Então eu quero agradecer a prefeitura de rancharia, tá bom? Agora a gente já tá começando esse daily vlog aqui na casa da Rosa, da mãe do Reginaldo e da Cissa também, gente, porque a gente já veio aqui bem cedinho, porque eles estavam morrendo de saudade da gente. Eu vou passar aqui o celular pro Reginaldo, que ele vai apresentar, ó, dá oi amor. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Tó, agora com você, o daily vlog. Oxe, tá em boas mãos. O calor aqui de rancharia tá bombando. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a dona Cícera, que ela tava com saudade também. Tava com saudade ou não? Tô morrendo de saudade de vocês, eu quero chegar aí rapidinho pra dar um abraço em vocês, dar bom dia pra vocês, vocês nem imaginam a saudade que eu tô de todos vocês. Você tava com saudade de gravar então? Sim, com certeza. A senhora tá filhando uma blogueirinha, viu? De mão cheia. Jesus, eu vou ter que montar um canal pra você. E vocês não imaginam a saudade que eu tava da Laurinha. Tinha noite ali em casa, lá no meu quarto lá, que eu até chorava assim de saudade dela e falava sozinha com ela. Então você tava com saudade então da gente vir embora, né? Morrendo de saudade, morrendo de saudade de vocês. Então a gente já aqui já mata essa saudade, a gente já veio logo cedo já trazer a Laurinha pra ela matar aquela saudade. Porque ela tava ligando direto lá, ela e minha mãe, pra ver como que a gente tava, como que a Sônia tava e como que a Laurinha tava. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde que minha mãe tá com a Laurinha. Ela tá aqui, ó, no pé de acerola. É acerola isso aí, né mãe? Olha lá. Aqui, ó. O pé de acerola e a Laurinha aqui, ó, com a acerola. Colhendo acerola. Fala oi, mãe. Oi, tudo bem? Quem não sabe aí, essa aqui é minha mãe. Novona, né? Tudo bem com vocês? 24 anos. Quem dera. Minha mãe é novona, tem 44 anos, mas é novona. Minha neta linda. Tava morrendo de saudade do meu boniquinho, né filho? E ela gosta de acerola. Come, filha. Come, acerola. Come. Come. Gostoso, né? Come. Gostoso é acerola? Isso, dá pra vovó. Gostoso é acerola. Meus amores, aqui o calor aqui de ancharia, eu vou te falar, viu? Pra aguentar, né mãe? Só no protetor. Muito quente, muito quente mesmo. E no ventilador ali na sala. Aqui, ó. Agora, a gente vai fazer aquele almocinho, né? Aquele almoço especial, minha mãe tá ali, ó. Eita, vovó babona, viu? E vamos lá agora. Vamos ver o que vai ter de almoço, né, Ana? Já estamos com fome, gente. Já estamos com fome, vamos ver. Hoje não vai ser eu que vou cozinhar, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, vou ver se eu consigo fazer uma sobremesa. Pode ser? É, vamos ver. O que você vai fazer de sobremesa? Eu não sei ainda. Mais tarde eu vou dar uma pesquisada, vou ver se assim você tem uma receita, o arroz tem uma receita pra me passar e aí eu vou fazer uma sobremesa. E aí eu ensino pra vocês. Então, eu quero só ver essa receita, viu? Gente, sabe o que eu percebi agora? Fui olhar a filmagem e eu vi que o Reginaldo falou a idade da mãe dele errada. Vocês acreditam? Você vai ter vergonha, não? Reginaldo, você errar a idade da sua mãe. Eu errei? Errou, você falou 44. Ela tem 49, meus amores. Mas eu acho que é 44 porque ela é novona. Eu ia dar até menos idade pra ela. Porque ela tá bem cuidada, tá não, gente? Tá bem conservada. Tá conservada no álcool, gente. Conservada no álcool, entendeu? Né, mãe? Tá conservada no álcool? Tá lá, tá vendo? Então, meus amores, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. É que quando a gente sai lá da casa da minha mãe, bem cedinho, que a gente veio pra cá, eu orientei a Cacá direitinho, porque ela que vai fazer o almoço pra minha mãe hoje. E aí eu orientei ela direitinho pra ela fazer tudo saudável, sem muito óleo, sem tempero, né? Sem sazonca, porque não é essas coisas. Porque desde quando a gente começou a fazer a comidinha pra ela bem leve e saudável, ela não vomitou mais. Então a gente vai cuidar bastante agora da alimentação dela, né? E a Cacá, então, vai fazer uma comida saudável e gostosa pra minha mãe. Pode ficar sossegado. E uma coisa também que é pra mim tranquilizar vocês, é que a partir de amanhã, gente, segunda-feira, eu e a Cacá, a gente vai começar a ir atrás de marcar, né? De marcar as consultas da minha mãe, marcar os exames da minha mãe. E vocês comentaram bastante no vídeo, gente, pra mim procurar no Hospital das Clínicas. E eu vou tentar, sim, agendar. Porque aqui em Rancharia, a assistente social, ela consegue agendar por telefone, entendeu? Já liga direto pro hospital. É como se fosse de um hospital pro outro. Então eu vou sentar lá com a moça lá do assistente social e a Cacá e vão pedir pra tentar marcar no Hospital das Clínicas. Tem também o Hospital São Paulo que vocês deram muita dica. Então a gente vai começar a correr atrás. Podem ficar sossegado que a gente vai fazer o melhor pela minha mãe e o mais rápido possível também. E a gente só tem que agradecer. Muito obrigado pelas dicas de vocês, entendeu? Vocês são demais, gente. Vocês estão nessa com a gente, entendeu? Não só na oração, dando força. E também essas dicas aí sobre o Hospital da Clínica. Nem sabia disso aí. E é isso, agora... Mas muito obrigado mesmo. E agora... Agora vamos ver a boia, qual que você tá pronta, né? Quer almoçar? Olha só essa mesa, gente. Olha só essa mesa. O que é que tem pra gente almoçar? Deixa eu vir desse lado aqui, ó. Pra ficar mais claro. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, gente. Aqui, ó. Aqui tem uma carne assada. Vamos começar aqui pela carne. Tem uma carne assada. Você fez no grill, Rosinha? Falei no grill. No grill. Aqui tem um feijãozinho. Aqui tem uma couve refogada. Olha só que delícia. Aqui um arrozinho fresquinho. Como que é o nome disso aqui mesmo, Rosinha? Pepino agridoce. Pepino agridoce. Até chique o nome do pepino. E aqui uma saladinha de alface. Então... Tá com fome, Cisa? Tô. Tá com fome? Tá com fome, amor. Olha a carinha da minha neta. Olha lá, que coisa linda. Tá com fome? Olha, eu tô com muita fome. Mãe, que fome. Que coisa mais linda. Vem com a mãe. Você quer papá? Vamos papá com a mamãe? Vamos? Vamos? Fala papá. Eu não estou querendo. Não, hoje o que ela tá pedindo. O que é? Você quer esse, filha? Quer papá? Você quer? Então, bora almoçar com a gente. O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Se inscreva no canal. 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 É tudo ácido e faz mal pra ela. Então como a gente tá cortando tudo que faz mal dela. A gente não vai levar. Mas essa semana ainda eu vou tá fazendo pra ela uma salada de fruta. Pra ela não ficar com vontade. Sem essas coisas, sabe? Então vai ser só as frutas. Sem frutas ácidas também. Vamos fazer com umas frutas docinhas. Umas frutas gostosas, né amor? Pra ela não ficar com vontade, porque querendo ou não ela assiste o vídeo, né? Então a gente vai tá fazendo pra ela também, tá bom? E onde você vai agora que você já tá com a blusinha aí, mano? Eu vou dar uma voltinha com o meu irmão. Voltinha de onde, gente? Eu vou ali e já volta. Te dou três minutos pra você voltar. Não fica com ciúmes, né? Eu não vou largar você por ninguém. Você é minha princesa. Nossa, que amor. E você sabe quem que chegou? Eu acho que vocês também estão com saudade dele, viu? Ó quem que chegou aqui. Quem que chegou aqui? Vocês conhecem esse barbudo aqui, né? O Sama Bin Laden. Onde você tá? Tá jogando bola, né? Tá jogando... Jogando futebol. Fiz dois gols hoje, tá bom. Fez dois gols? Fiz gol, tá bom. Olha lá o que que... Olha o que que a mãe fez de sobremesa, cara. Não, eu quero comer ainda. Quer comer? Nem almoçou ainda. Não tomei café, bora. O pessoal tá com saudade de você, né? Olha lá. Oiê. Oi, Maravilha. Oi. Fala oi. Fala oi. Fala. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Obrigado.